Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Forager. Hoje a gente vai tentar fazer todos os enigmas, certo galera? E também conseguir todas as ilhas. Bora jogar? Bom galera, eu tô aqui fechando os caminhos aqui, ó, pra gente passar, certo? Fiz aqui um montão de quadradinhos, né? Desses quadradinhos de linha, sei lá como é que chama isso, mas enfim. Pra gente poder passar. Eu não vou colocar aqui embaixo desses caras aqui não, porque eu acho que não precisa, né? Ah, não precisa não. Eu coloquei um negócio aqui no meio? O que é o sentido disso? Não, 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 não. Tem um ali, não tem? Aquele ali pega essa ilha aqui. Então, esse aqui eu vou colocar ali no meio. Mas tem um aqui. Ah, tem um aqui já, ó. Ai, caramba! Caraca, maluco! Ih, mano, bugou. Ih, mano, bugou. Ih, caramba, bugou. Nossa, bugou ali no cantinho ali. Buguei do jeito que eu não consegui andar não, mano. Ah, maluco! Caramba, que fita, velho. Isso aí eu não entendi também. Vamos lá, vamos lá, o pau vai entourar, vamos lá, rompa o pau, rompa o pau. Eita, ferro, mete faquinha. Aquele cara ali pega essas quatro ilhas. Aham. A gente quer pegar essas quatro ilhas aqui de cima, né? Essa aqui já tá sendo, é, essa aqui já tá sendo finada. Mas essa definitivamente não. Essa aqui tá errada. Isso. Vamos colocar aqui, ó. Aqui no meio. Aqui assim. E... Pronto. Pronto. Pronto, agora sim. Ó, apareceu ali pra vender outro... Ah, eu coloquei aqui por causa disso, né? Hum... Não tem importância, não. Não tem importância, não. Tem importância aqui que ele limpa as áreas aqui e deixa tudo limpinho pra gente passar. Certo? Ah, vamos lá. Vamos tentar resolver o máximo, o maior número possível de enigmas hoje, tá, galera? Vamos resolver vários enigmas hoje. Aqui é o obelisco, é galáxia congelada, velho. Galáxia congelada. Bom, galera, aqui é o seguinte. Ó, eu vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês como é que resolve isso daqui. Tá ligado? Vocês vão ter que entrar. Se tiver jogando, arruma um jeito, entra, clica... É... Tradutor de código binário. Você vai ter que... Eu não sei como é que eu resolveria isso sem internet. Sinceramente, eu não sei como que eu resolveria. Porque eu não mancho de programação. Se você entrar no... No... No site que aparece, ele tem como decodificar um código binário, tá? Que é o código que eles usam pra programar. Então, você vai ter que digitar 001-1-0101 e ver a resposta. Tudo isso daqui... É... São números, tá? Eles vão dar números pra gente. E vocês podem reparar que as figuras, elas têm, ó... Uma figura... Duas... Três... Quatro... Cinco. Tá vendo? Você vê que tem um desenho, uma forma geométrica, você sozinha e depois tem duas, três, quatro e vai embora. Então, você tem que traduzir. Pegar e entrar nesse site. Colocar esse código binário. E... Pra traduzir. Vai traduzir uma sequência numérica. Certo? Eu já fiz aqui no computador, né? Pra quem você sabe que já tá jogando no PC. Aí fica fácil. Mas pra quem não tem isso, abre no celular. Põe tradutor de código binário. Tem um site grátis pra você fazer isso daí. É só digitar 00... Porque aqui é um zero, tá? Esse código que tá aqui embaixo é um zero e é o número um. Número zero e número um. Então, é 0011, 0101. Aqui é 0010011. É como se fosse um código morso. Eu acho que é código morso. E a sequência que eu obtive lá foi... Cinco... Três... Não é três de número. Olha a figura. Tá vendo? Aqui tem cinco figuras. Aqui tem três figuras. Certo? Aliás, tem uma figura com quatro desenhos, na verdade. Falei errado. Tem um desenho com quatro figuras. É isso, é isso, é isso. Agora eu falei certo. Aqui é dois. E aqui é quatro. Beleza? É só fazer isso. Usa o site, galera. E com a graça da internet, a gente... Conseguiu... O que que é isso? Ah, selo congelado. Confira apenas aqueles que resolvem os enigmas mais difíceis. É uma orbzinha. Esse sem internet é impossível, cara. Beleza, ó. Temos mais um aqui. Vamos ver qual que é esse daqui. Ah, esse aqui é muito bom, hein. Peraí que esse aqui é bom, mas é difícil também. Yes! Consegui, depois de muito tempo Nossa senhora Bom, galera, deixa eu explicar pra vocês Como é que eu passei esse aqui E vi que você tem que alternar Sempre de 3 em 3, tá ligado? Se mexe 1, 2, 3 É sempre 3 que ele mexe Ou em diagonal, apaga 3 Ou se apertar no meio Apaga as 3 do lado e ali é da frente É sempre assim Pega, tá pegando Tá fechando Pronto, vamos nesse aqui, galera Esse aqui de cima Deixa eu matar esses caras Tô mexendo a saco Vai Vai, 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 sai daqui Esse aqui é muito simples, galera Qual item que a gente tem Cada um com uma cor Os itens exatamente desse jeito A gente só tem um item igual Que é da mesma coisa Só que com cor diferente São as gemas, galera Só pôr a gema de cada um aqui Muito simples Agora a nossa cara o tempo todo A gente não viu Pronto Puzzle resolvido Com a orb adquirida Bom, galera Voltei aqui do nada Enfim Vocês tão vendo ali Que eu já tô com um capacete de De caveira O gravador O finalzinho do vídeo O gravador deu pau, galera E não gravou o finalzinho do vídeo Esse capacete aqui Eu vou ter que explicar pra vocês, cara Esse capacete aqui Ele faz com que os inscritos Não nos ataquem mais, tá ligado? Eu coloquei um farolzinho ali Só por pôr, tá? E vou mostrar pra vocês Alguns enigmas que eu fiz Só que não gravou, desgraça Puta raiva, velho Ah, mano Nossa, não dá Não dá pra mostrar mais Não dá pra mostrar mais O enigma daqui Era o enigma de Charada Tá? As respostas eram Chave Água Papel E Peixe Tá? É só seguir certinho lá Que você coloca É chave em cima Peixe embaixo Água na esquerda E papel na direita Puta Eu fiz tudo isso em vídeo, cara Nossa Mas não gravou, galera Que droga, velho Aqui tem Eu comprei as duas últimas ilhas Tá? Cadê elas? Estão aqui Acho que é só esse daí Que eu não gravei, galera Deixa eu abrir aqui E E Ah, mano E nelas Estão aqui embaixo Nem tá ali Estão aqui embaixo Ó Nelas vem esse outro enigma aqui Que são tochas Que você tem que fechar Pra fechar Isso aqui é muito simples, galera É só você achar os quatro códigos, tá? Os quatro códigos que tem nas ilhas Cada ilha tem um código Tem uma parte do código É só você achar os quatro códigos Tira uma foto E aí aperta na sequência Aqui tá no onze, cinco e quatro Ó Esses de baixo aqui, ó É o onze, o cinco e o quatro Você não pode apertar assim Tem que apertar na ordem Aqui tá uma sequência de número Certo Vou mostrar pra vocês Onde estão todas as sequências Cadê? Aqui tem outra Tá aqui atrás Aqui, ó Três, sete, dois Ó, tá passando em cima Aqui, ó Atrás desse monte de nome Aqui Ó Dez, nove, doze Tá? Aqui, ó Aqui vai sair daqui, ó Tá vendo? Seis, um, oito Aqui tem o começo da sequência Só fazer isso aí, galera Pega todos os números Anota, vem aqui E aperta na sequência Certinho Além disso Eu comprei tudo aqui, ó A gente abriu tudo A balista eu comprei também A usina eu não vou fazer Porque não tem como fazer Os eletrônicos ali É muito demorado Pra fazer esses eletrônicos Não faz nunca Bota pra fazer toda a vida E não faz E abri também aqui o farol Que vocês viram ali Coloquei Certo? E a magia já tava aberta mesmo Nas coisas E é isso daí Agora aqui Falta só um troféu Que eu não sei do que é Talvez seja desses três Que tem três missões De coletar itens, tá? E falta Terras eu completei Tesouros Trinta e sete de quarenta e seis Olha lá Falta mais Nossa, falta bastante tesoura, hein? E relíquia Falta uma Aqui Arma também falta uma Arma eu acho que é o obliterador Que falta ali Eu acho Apesar Que tem bastante varinha aqui, cara Não sei Não sei se conta isso Tem um montão de varinha aqui, ó Cadê? Onde que tá? Aqui tá craftando o cérebro, né? Mas daqui a pouco vai parar de craftar Vocês devem ter um monte de varinha aqui pra fazer Não sei se essas varinhas contam Não sei Enfim, não sei Certo? Aqui abriu todos os pergaminhos Aqui abriu todas as coisas também A gente tem quase Quase todas as técnicas As que abrem coisa A gente pegou tudo Bom, então é isso A série vai ficando por aqui Tomara que tem um DLC Alguma coisa assim Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, galera Deixa o gostei Clica no like Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Certo? Um grande abraço Valeu! Valeu!